Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem, gente. Eu vou reagir aqui ao vídeo hoje, um vídeo muito pedido aí, eu nisso reage ao Reveu em Balinharo Camboriú e com certeza eu quero ver como é que é isso lá e de certeza que no Brasil não só em Balinharo Camboriú, também em outras cidades tem aquele Reveu show de bola que a gente aqui não é igual. Eu espero que você goste, não esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos, familiares. Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique. Amo o Brasil, gente, e amo admirar as coisas também do Brasil. Bora lá este vídeo incrível. Meu Deus, que é isso, gente? Olha só os drogas, minha Nossa Senhora. Meu Deus. Gente, que coisa é essa? Nunca vi isso aqui. Gente, agora já acredito quando vários seguidores falam, Eunice, tem outros lugares que teve um Reveu super show, Nossa Senhora, logo bem na praia também. É mesmo, o Brasil organiza, gente, organiza mesmo esses grandes dias. É mesmo uma coisa surreal. Aqui, jamais visto isso. Gente, olha só como isso. Parece nos filmes. Pessoal, vamos que é só no Rio de Janeiro, mas olha só isso. Gente, o que é que isso vai fazer agora? Meu Deus, brasileiros, vocês estão de parabéns por passar um Reveu em cheio, em grande mesmo. Olha só o povo gritando de tanta emoção. Não tem como eu ficar emocionante. Olha. Como não amar o Brasil com as coisas que a gente vê? Não é possível. Olha só isso por fazer alguma coisa diferente. Olha só isso por fazer alguma coisa diferente. Olha só lá. Vou escrever lá no céu. Ahhhh! Ah, isso é mesmo é incrível, não tem jeito. Olha isso Nossa senhora Tudo caprichado Olha isso Queria estar lá, com certeza Nossa Minha nossa Gente, meus parabéns Meus parabéns pra vocês Passaram o Réveillon Enchei, né? Muito enchei Gente, nosso Réveillon Que nem eu falei aqui Tem mais aqui As paixões que fazem barulho Só fazem um pá, pá Mas nunca você vê essas coisas lindas assim Incrível Algumas pessoas falaram Ah, Eunice, você não mostrou Teve lugares Aí teve gente Mas não é o fogo do artifício igual aí, né? Gente, é só um e o outro Que se a pessoa estiver É algo em vento, né? Mas se você estiver assim Num lugar desses Como praia Essa coisa toda Não vai ter tudo isso, não Então eu acho incrível Eu acho mesmo incrível É uma coisa bem preparada Não tem jeito Não tem comparação Claro, comparação com outras cidades Ou outros países Sim, mas Moçambique não Não tem comparação A gente só Queria poder estar num lugar também Um dia Festejar desse jeito aí Ai, ai Olha isso Olha isso, gente Gente, meu Deus É isso que isso não é lindo Ai, ai Olha pra mim Meu Deus Olha só Gente, parece algo Parece algo Assim, tipo Não parece Parece uma ponte Ai Meu Deus Nem parece Estas drones Estão fazendo isso tudo Parece como é que é feito Isso tudo Nossa Gente Me deixa isso Você não acha isso Muito incrível Pra mim Isso é uma coisa Mais que incrível Eu já vi Olha Gente, então os drones Vão desenhando Várias coisas Praticamente é isso Os drones vão desenhando Muita coisa Muita coisa Assim, tipo Em vários momentos Meu Deus O que é isso? Por que a gente Não tem isso aqui? Gente Aqui o drone Ainda é meio que Até se você for ver Vai ficar assustado Algumas pessoas Vão ficar assustadas Tipo O que é aquilo? Será que é Deus Que desceu? Ai, ai, ai As pessoas vão ficar assim Se acontecer alguma coisa Dessas aqui Acho que vamos pensar Que não Acho que hoje O último dia do ano Jesus já chegou Aqui na Terra É incrível Isso É um show de bola Olha Como é que é possível? Porque as pessoas Estão escolhendo uma língua Meu Deus Olha que lindo Gente Isso deve ser A destruição Acho que deve ser A destruição De um ponteiro Nossa Balearo Cangoril Meus Parabéns Ai, meu Deus Demais Desde já Desde já Um terijo Já no novo A todos vocês Em especial Ao povo De Balearo Cangoril Nossa Senhora Muito legal Isso Paz Paz Ai, que legal É paz mesmo Que haja Muita paz Para todos nós Nossa Senhora Olha O que que vem Ai, agora É? Beste Lógico É nessa praia agora o que que veio, moça? isto é que é Réveillon bem passado, tô chequeando a praia tá bem calinha gente que lindo, 2024 ai 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 nossa senhora gente eu quero ver seu comentário, você gosta desses espetáculos assim? eu prefiro mais passar em casa com a família ou na igreja, isso depende de cada pessoa e a gente tem que respeitar a opção de cada pessoa e não só e há vezes que a pessoa já passou uma vez, então o outro ano quer ficar em casa ou quer não sei quando, cada um tem suas escolhas, suas opções, suas alternativas né tipo se passei no ano passado no espetáculo, este ano eu vou passar no lugar x ou y só para não virar a mesma rotina então, mas isto é show de bola, show de bola mesmo isto é incrível, não tem jeito tá tão cheio assim, nossa filha muita gente muita gente muita gente tudo vai te mostrar muita gente tudo vai te mostrar tudo vai te mostrar tudo vai te mostrar tudo vai te mostrar Que lindo, gente A gente pensou que é só no Rio de Janeiro Olha só Não, é só no Rio de Janeiro, gente É todo o Brasil Não, nem todo o Brasil, mas olha só Bairro Cambri Gente, eu achava Que era só no Rio de Janeiro que tinha o maior espetáculo Mas estou vendo que não só Aqui também é incrível Com certeza, tem outras cidades também Então, parabéns Parabéns, vocês Nossa, que fogo Olha Surreal Com certeza Galera, comente aí Como foi o seu réveillon Que eu achei esse réveillon Em Balneário Cambori Show de bola Gente, é muito incrível É mesmo uma coisa que eu nunca vi É pela primeira vez Para mim pareceu tipo O que é isso aqui que está acontecendo Nossa Senhora É isso aí Eu espero que você goste Não esquece de se inscrever Compartilhar com amigos e familiares E quem não conhece esse canal Eu vou deixar aqui Que eu reagi o vídeo Eu vou deixar aí Na descrição Gente Que vocês que tem a vontade De ir a balnear o Cambori Vão poder ver mais coisas Com certeza Que a pessoa Deve ser de lá Então é isso aí Eu espero que você tenha gostado Não esqueça de se inscrever Compartilhar com seus amigos e familiares E tchau, tchau gente Até a próxima Ai, ai, ai Feliz Ano Novo Sempre na paz Gente Paz para todo mundo E muito sucesso Tchau, tchau